E aí, ilustradores, tudo bom? Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Thiago Bastos e seja muito bem-vindo ao programa Dica de Arte. E já, de antemão, peço para que você deixe o like aí, que vai ser muito importante. E hoje vamos falar de novidades, né? O seu trabalho, ele é detalhado? A sua ilustração, ela é detalhada? É o que a gente vai conversar hoje sobre essa belíssima ilustração do Emílio Roger, da HQ Corações de Nanquim. Mas não é só sobre a HQ Corações de Nanquim, sobre o trabalho do Corações de Nanquim que eu quero falar aqui. Eu também estou fazendo esse vídeo pelo motivo aí da nossa nova matéria que saiu lá no site da MD Comics sobre o tema primavera, né? Vocês também viram aí no título e é algo que vai ser muito bacana para a gente conseguir abordar esses temas de detalhes. Então, aí vai ter provavelmente mais de uma ilustração aí do Emílio rapidamente passando. Mas se você quiser ver essa ilustração e outras, entra lá no site, o link está na descrição. Então, esse vídeo é um vídeo tema lá dessa matéria no MD Comics, tudo bom? Então, você também vai poder não ver só essa, como outras. Ok? Belezinha. Informações, explicações do porquê essas ilustrações, né? Estão todas aí. Vamos começar a falar, né? Bom, logo de cara, na minha opinião, não é necessário você sempre fazer um desenho detalhado. Depende muito da ilustração, verdade. Mas, na realidade, um pouquinho de detalhe não faz mal a ninguém. E você saber dividir isso no seu desenho é algo muito importante. E assim como o Emílio está trabalhando aqui, não é necessário ter um cenário para você fazer esses detalhes. Mas também, caso não seja o seu jeito de fazer, criar detalhes super minuciosos no personagem ou no cenário pode não ser uma boa escolha para você, né? O bacana que eu posso sugerir e que eu uso bastante é que vocês usem a questão da profundidade no seu desenho para você trabalhar o cenário. Eu vivo dizendo isso para os meus alunos, que, aliás, também estão participando dessa galeria. Eu recomendo que você dê uma olhadinha até o final do mês agora, da data de gravação desse vídeo. A gente vai estar postando aí os trabalhos dos alunos também, que estão muito legais. Já tem alguns lá, você pode dar uma olhadinha. E se quiser participar, também lá tem a sua sessão. Mas, continuando dizendo que eu estava aqui abordando, é sempre bom você entender a sua distância, né? Isso ajuda você a concentrar também o seu nível de esforço, né? O nível de empenho que você coloca naquela sessão. Ah, mas Tiago, você está explicando ainda, está muito vago, né? Vamos trabalhar aqui um exemplo mais simples. Se você está fazendo, tem um desenho na sua folha e ele está com a mão na cabeça, por exemplo. Poxa, se esse personagem, ou esse elemento estiver ao fundo, dando a impressão que ele está ao fundo do desenho, o número de detalhes talvez possa atrapalhar. Se ele estiver mais próximo de você, originalmente dizendo, aí seria bacana você trabalhar um nível de detalhes maior. Pense nessa linha de raciocínio como se fosse uma câmera, né? A sua folha sulfite é a tela de uma câmera. Então, quanto mais longe, menor o número de detalhes, quanto mais próximo, maior o número de detalhes, né? Então, você pode ali ter um meio termo entre o mais longe e o mais próximo. Isso ajuda também a você entender qual é o tempo de ilustração que você está trabalhando, né? Tem muitos casos que eu vejo que o pessoal só faz ilustração num plano, taca a lista de detalhes e beleza. Mas é legal você também poder trabalhar a profundidade. De novo, não quer dizer que precisa ter um cenário exatamente. Às vezes também pode ter, tá? Algo que eu explico melhor e você pode, né? Ali já conseguir usufruir dessa informação é lá no site da Modelo Design. Como desenhar capas, tá bom? Eu vou deixar o link aqui também lá do espaço. Não se preocupa, você não precisa pagar nada pra fazer essa aula. Tá gratuito lá no site da Modelo Design, tá bom? Mas, eu acho que essa dica ajuda em muitos quesitos, como a gente pôde conversar aqui, né? A gente pôde conversar sobre a distância, sobre o tempo, sobre detalhe. Inclusive, isso também, você tem uma noção, né? Do quanto de material você vai usar pra fazer esse tipo de arte. Dependendo se é uma comitia, você vai entregar e tudo mais. Mas, sempre, eu recomendo que você teste esses elementos rabiscados ali no seu sketchbook, na sua folha e tudo mais, tá bom? Ah, mas o que os elementos de primavera têm a ver com isso? Então, pessoal, o que tem a ver? A primavera, como a natureza, originalmente ela é algo muito bonito, muito detalhado, né? Seja pela primavera, seja pelo inverno, né? Seja clima quente, frio, um clima mais aquático, né? Você pode ver que o número de informação que ela traz, de referência que ela traz, né? É muito bacana. E o legal também, de se entender, é que a gente tira um número de inspiração, assim, infinito. De animais, de plantas, de paisagens, até mesmo pra trabalhar outros elementos como o terror, e principalmente temas tecnológicos, né? Existem muitas referências em animações, filmes, quadrinhos e books que você pode se inspirar na própria natureza em geral, tá bom? É uma base, assim, infinita de referência e é muito legal porque você consegue fazer adaptações ali no seu trabalho, na sua ilustração, utilizando desses elementos pra que fique mais detalhado, apesar de eu ter, né, aí ponderado quais são as situações que você pode utilizar, né, pra esse trabalho, tá bom? Bom, gente, algo também que eu posso sempre mencionar aqui no Dica de Arte, se você quiser entender, ver, ter uma base ali, né, sobre primavera, tem essa matéria sensacional do Antônio Lauriello, né, que tá aí junto ao nosso conjunto, vídeos ali que fala sobre primavera, algumas lives que a gente fez, então, é um produto completo ali que você vai poder acompanhar, tá bom? E se você quiser se aprofundar mais em desenho, além dessa aula gratuita que eu recomendei de capas, você também pode procurar por outros cursos lá na Modelo Design, não só de mangá, mangá Q, mas também tem cursos rápidos, ok? Gente, eu me despeço por aqui, muito obrigado, eu espero que você possa estudar e participar aí também da nossa exposição de primavera, se cadastra, não perca tempo, tá bom? Forte abraço, bom trabalho e tchau, tchau!